O homem foi preso após investigações do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, apontado que o criminoso se apresentava como representante de pátio de veículos e aí ele oferecia carros de leilão, né? Mais de meio milhão de reais em prejuízo. É isso, né, Gisele? Pois é, Nico, olha só, ele foi preso, este homem de 45 anos foi preso na última quinta-feira e de acordo com as investigações o prejuízo pode até ultrapassar o meio milhão de reais, viu? Olha só, segundo as investigações, ele atraía as vítimas, levava as vítimas para a casa dele, segundo a polícia era uma casa bem estruturada, uma casa muito bonita e ali ele mostrava fotos de veículos bem abaixo do preço de mercado para essas pessoas que se interessavam a comprar carros um pouco mais barato, Nico. E aí ele ia conversando com essas pessoas e pedia depósitos de parcela antecipada. A gente sabe que isso não existe na prática, né? A gente compra carro, compra um bem, a gente não paga antecipadamente sem ter o bem nas nossas mãos. Mas, infelizmente, essas vítimas fizeram uma leitura, né, enganosa sobre este golpista aí e então acabaram depositando para ele valores referentes e aí quando o carro demorava a chegar aí a vítima desconfiava que poderia estar acontecendo alguma coisa. A polícia investiga esses casos desde o ano de 2019. Segundo a polícia, também este homem, ele já responde processos de estelionato em anos anteriores, então ele acabou agora sendo preso e o que a polícia pede também, Nico, é que possíveis vítimas deste caso que procurem a polícia para poder relatar o fato, né, quem sabe aí consegue recuperar o dinheiro perdido. É, e não pode ficar depositando nada antes, né, Gisele? Você falou uma coisa importante, eu estou vendendo um carro para você, aí eu falo, Gisele, manda o dinheiro para mim do carro aí que eu vou te mandar o carro depois, olha que conversa é essa, hã? Não, Gisele vai acreditar porque ela trabalha comigo, confia na minha idoneidade, em quem eu sou, mas isso se tratando de um estranho, não tem como fazer isso não, o certo é a Gisele ir lá, olhar o carro, levar o carro na oficina mecânica de confiança dela, olhar a suspensão, olhar o motor, olhar o valor de mercado, aí às vezes você compra o carro e está 500 reais mais barato, ou mil reais, agora, 5 mil, 10 mil, 20 mil mais barato abaixo do preço, não confia nisso não, gente, vai estar caindo igual, conto do Vigário, obrigado, Gisele.